Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, a graça do Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Sou dos peregrinos que aqui se encontram, na capelinha das aparições, bem como todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação social, de um modo particular os doentes. Celebramos a festa do Pentecostes neste domingo. Os textos bíblicos fazem referência ao Espírito Santo. Primeiro mistério, contemplamos a ressurreição de Jesus. Viram então aparecer umas línguas à maneira de fogo que se iam dividindo e pôs uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes inspirava que se exprimissem. Ora, residiam em Jerusalém judeus piedosos, provenientes de todas as nações que há debaixo do céu. Ao ouvir aquele ruído, a multidão reuniu-se e ficou estupefacta, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. Vem, Senhor, sopra sobre nós e renova-nos na Tua graça. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Alegrói-vos, Mãe de Jesus, alegrói-vos, ó Mãe da Luz, Vosso Filho venceu a morte, ressuscitou. Alegrói-vos, Mãe Maria, Aleluia, Aleluia. Alegrói-vos, Mãe da Luz, Alegrói-vos, Mãe da Luz, Alegrói-vos, Mãe da Luz, Vosso Filho venceu a morte, ressuscitou. Alegrói-vos, Mãe da Luz, Alegrói-vos, Mãe da Luz, 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 Mãe da Portanto, aqueles a quem perdoares os pecados ficarão perdoados, aqueles a quem os retiverdes ficarão retidos. O Espírito é dado para perdão dos pecados. Vem-se, Senhor, e reconcilia-nos convosco. Pai nosso. Pai nosso. Pai nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja a graça, o Senhor é convosco. Bendita seja o furo do vosso Senhor, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja a graça, e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, do Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja o furo do vosso Senhor, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, amém. Ave Maria, cheia de graça, amém. Ave Maria, cheia de graça, amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Maria, concedida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Vitorioso do pecado nos livrou. Alegrai-vos, Mãe de Jesus, alegrai-vos, Mãe da Luz, Vosso Filho, venceu a morte, ressuscitou. Alegrai-vos, Amém. Aleluia, Aleluia. No terceiro mistério, contemplamos a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversos modos de agir, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dada pela ação do Espírito, uma palavra de sabedoria. A outro, uma palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito. Tudo isto, porém, o realiza o único e mesmo Espírito, distribuindo a cada um conforme lhe apraz. Vem, Senhores, e realiza a unidade na Vossa Igreja. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. Por favor, por nós, que a Maria nos dai hoje, por oai nos nossos ofereços, assim como nós, por oai nos daqueles que nos tem o pedido. E não nos deixeis ter a atenção, que não nos dai-nos no mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, para que o nosso pecado, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, para que o nosso pecado, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, para que o nosso pecado, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, para que o nosso pecado, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, para que o nosso pecado, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora da nossa morte, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora da nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio e agora e sempre, amém. Ó Maria concebida sem pecado, o bem do nosso, o bem do nosso, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Mãe de Deus, amém. Alegrá-nos, com Maria, e com ela demos glória. Aleuz Pai, que neste dia a Jesus deu a vitória. Alegrá-nos, Mãe de Jesus, Alegrar-nos, oh Mãe da Luz Vosso Filho venceu a morte, ressuscitou Alegrar-nos, oh Maria Aleluia, aleluia No quarto mistério contemplamos a Assunção de Nossa Senhora ao Céu. Pois como o corpo é um só e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, apesar de serem muitos, que constituem um só corpo, assim também Cristo. De facto, num só Espírito, fomos todos batizados para formar um só corpo, judeus e gregos, escravos ou livres, e todos bebemos de um só Espírito. Vem-se, Senhores, e formem-nos um só corpo, que é a Igreja de Cristo. Pai Nosso. Pai Nosso, de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém, Maria, cheia de graça, que o Senhor é com vós, e bem-vindo a sua irmã e 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 a sua irmã. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém, Maria, cheia de graça, que o Senhor é com vós, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A Mãe de Deus, cheia, traça o Senhor é com os vós, benditações vós e ver nos vós, benditações vós e ver nos días. Benditação vós, e ver nos vós, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, cheia de graça, que sejam convosco. Venha e da sua esposa, que sejam convosco. Ave Maria, Mãe de Deus, que sejam convosco. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ave Maria, que sejam convosco. Amém. Rogai por nós, que recorremos a vós. Oh, meu Jesus, por nós, liberai-nos do fundo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Exultemos e cantemos Aleluias de alegria O Senhor venceu a morte Exultemos com Maria Aleluia-vos, Mãe de Jesus Aleluia-vos, Oh, Mãe da Luz Vosso Filho venceu a morte ressuscitou Aleluia-vos, Oh, Mãe da Luz Aleluia-vos, 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 No quinto mistério contemplamos a coroação de Nossa Senhora no céu como Rainha do céu e da terra. São estes os frutos do Espírito, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o autodomínio. Se vivemos no Espírito, sigamos também o Espírito. Vem, Senhor, faz-nos viver segundo o Vosso Espírito. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. o Vosso reino, que estáis nos céus, que estáis nos céus, que estáis nos céus, que estáis nos céus, o Vosso reino, que estáis nos céus, 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 Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai que mostre a luz, agora e na hora da nossa morte, Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai que mostre a luz, agora e na hora da nossa morte, Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai que mostre a luz, agora e na hora da nossa morte, Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai que mostre a luz, agora e na hora da nossa morte, Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai que mostre a luz, agora e na hora da nossa morte, Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai que mostre a luz, agora e na hora da nossa morte, Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai que mostre a luz, agora e na hora da nossa morte, Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai que mostre a luz, agora e na hora da nossa morte, Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai que mostre a luz, agora e na hora da nossa morte, Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai que mostre a luz, agora e na hora da nossa morte, Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Amém. 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 Senhor Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Amém. Amém. Ave Maria, as intenções do Santo Padre, as intenções confiadas neste santuário, também pelas crianças em peregrinação, hoje e amanhã, aqui em Fátima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora da nossa morte, Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora da nossa morte, Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora da nossa morte, Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve, a vós, gradamos degradados os filhos de Eva, a vós, espiramos os mentes chorando neste balde de lágrimas, eia pois, advogado a nós, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste esterro nos mostrai Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedose, ó doce embre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, Amém. Orimos, infundi-se, Senhor, a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, conhecemos a encarnação de Cristo, pela sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição, por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. O resto de uma boa tarde, bom regresso a vossas casas, idem paz e o Senhor vos acompanha. Graças a Deus. Amém. 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 E dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à vossa imagem, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. 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 Amém.